Boletim TV Universo Esports Aquele abraço gente amiga, vamos começar uma semana em alto astral e levando até você as principais informações do esporte aqui na TV Universo Seleção feminina de vôlei vence com facilidade, Rebeca Andrade fica em quinto lugar no solo Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esports de hoje A seleção brasileira feminina de vôlei não teve dificuldade e venceu a seleção de Quênia por 3-7 a 0 Parciais 25-10, 25-16 e 25-8 Nossas adversárias na fase quartas de final serão as russas A brasileira Rebeca Andrade não teve o mesmo desempenho no salto E ficou fora do pódio na disputa no solo na ginástica artística Ela conquistou a medalha de ouro no salto e a medalha de prata no individual geral Entrando para a história do esporte brasileiro como a primeira mulher a conquistar duas medalhas na mesma edição de Olimpíada E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado Eu volto amanhã logo após o Jornal da Tarde e conto com a sua audiência Até lá!